O ponto principal do seu formalismo, ele comprova os princípios de conservação. Ele estabelece a partir das suas leis, usando pontes, como eu costumo dizer, chega aos princípios da conservação da energia mecânica, da quantidade de movimento ou momento linear e do momento angular. Newton faz essa comprovação. Então, de posse desses princípios, ele consegue chegar em algo muito excepcional dentro da mecânica clássica. Ele, utilizando a lei da gravitação universal, que é o que nós chamamos de lei de força, o que é que ele faz? Utilizando as leis de movimento, com a lei da gravitação universal, de posse dos princípios da conservação, ele consegue deduzir matematicamente as leis de Kepler. Vale ressaltar que Kepler tinha elaborado essas leis baseadas apenas na observação. Uma lei que está baseada na observação é chamada de lei empírica. Ela não tem a consistência matemática necessária. Já Newton, utilizando as leis de movimento e a lei da gravitação universal, juntamente com os princípios de conservação, ele consegue, de forma formidável, ele consegue exatamente comprovar, deduzir essas leis de Kepler. Lembrando que são três leis. A lei das órbitas, a lei dos períodos e a lei das áreas. Não necessariamente nesta mesma ordem. Muito bem. Então, agora, de posse desse esquema que nós acabamos de elaborar, vamos mostrar o que é que a gente vai desenvolver de aula durante esse assunto, essa unidade mecânica clássica. Nós temos aqui os blocos de aulas, que eu posso logo adiantar para vocês. Cada bloco desse é uma subunidade. E cada uma dessas bolinhas corresponde a uma aula. Ou seja, aqui a gente já está estabelecendo a sequência das aulas, dos assuntos a serem desenvolvidos a posteriores. Por exemplo, na primeira aula, nós vamos...